E aí, voltamos? Questão 13, olha aí. Questão 13 é aquela clássica questão do chuveirinho, né? Vamos analisar o caminho da corrente. Aqui está o polo positivo, vamos supor que a chave esteja posicionada na posição 1. A corrente vai fazer isso aqui, vai passar por essa resistência aqui, vai entrar aqui e vai embora. Isso é o caminho da corrente na posição 1. Então, na posição 1, ela passa por uma resistência. Vamos apagar. Se tu posicionar a chave na posição 2, então, olha só, vamos usar a mágica aqui, né? Vamos apagar aqui a chave aqui e vamos botar a chave na posição 2, certo? Se tu posicionar a chave na posição 2, qual é que vai ser o caminho da corrente? Vai sair daqui, vai passar por uma resistência, duas resistências e já vai embora. E aí, claro, já entendeu, né? Vou apagar tudo de novo. Se tu botar na posição 3, se a chave for posicionada na posição 3, o que acontece? A corrente vai passar por três resistências e vai embora. O que nós sabemos? Mais resistência, menos potência. Então, o que é a posição 1? Uma resistência só. Se é uma resistência só, muita potência. A água esquenta muito. Então, a posição 1 é a posição quente. Então, 1 é o quente, vai esquentar muito. 2 é o morno e o 3 é o frio, porque vai ter muita resistência. Dinamarca. A 14. No caso de um chuveiro ligado à rede de distribuição de energia, diminuindo-se a resistência do aquecedor, reduz-se a potência. Não, 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 não. Está aqui a resposta aqui em cima, né? Aumentando-se a resistência do aquecedor e conservando-se constante a vazão, a temperatura da água aumenta. Se tu aumentar a resistência, a potência vai diminuir. Para conservar a temperatura da água, quando se aumenta a vazão, deve-se diminuir a resistência do aquecedor. A letra C. Porque se tu aumenta a vazão, vai passar mais água. Para te manter a temperatura da água, tu tem que aumentar a potência. Para aumentar a potência, tu tem que diminuir a resistência. A 15 aqui é uma questão bem de entendimento também, tá? Vou dar uma subidinha nela aqui para ela ficar centralizada, bacana, bonita, limpando. O que acontece na questão 15, meu irmão? Tá, o esquema de ligação, PA e PB, a respeito das potências em relação PA a PB. Tu quer a potência do A dividido pela potência do B. Aquele velho esquema, né? Ou você faz pensando ou faz pela equação. Vamos fazer pela equação. O que vai ser a potência do A? Vai ser U² dividido pela resistência do A. Aqui nós temos a divisão principal, te organiza. Dividido por U² sobre a resistência do B. Conclusão. Vai multiplicar invertido. Vai ficar aqui U² sobre a resistência do A. vezes, né, a resistência do B sobre U². Primeira conclusão. O U desse circuito é 110. Sempre vai ser 110, independente da posição que tu colocar a chave? Claro, só tem uma DDP. Então, isso, corta com isso. Qual é a minha resposta, então? A minha resposta desse exercício é a resistência do B sobre a resistência do A. E aí, o que tu tem que perceber pelo desenho? Quando a chave está posicionada aqui, a resistência vai ser usada de maneira inteira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 risquinhos para ela passar. Quando tu colocar a chave na posição B, o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4 risquinhos. Cara, a posição B tem a metade da resistência da posição A. Então, o que é a resistência B? A resistência B é 1,5. E o que é a resistência do A? A resistência do A é 2, né? O que vai dar isso aqui? Ai, 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 ai. A resistência do B é 1,5 se a resistência do A for 1, né? Não 1,5. Cabeção. Então, a resposta vai ser 1,5. Agora, pensa um pouquinho, né? Esquece um pouco a matemática, caso tu erre, que nem quase que eu erra ali antes, né? Coisa vergonhosa que eu ia fazer. Pensa na física. O A tem mais resistência. Como o A tem mais resistência, ele tem menos potência. Potência é inversamente proporcional à resistência. Não tem nada de ser o quadrado aqui. A resistência do A é o dobro. Então, a potência do A é a metade. Então, tu tá dividindo um número pequeno por um número grande. Por isso que dá o meio. Legal. 16, 16, 16, 16. O chuveiro é constituído para DDP de 220. E aí, dissipa uma potência de 2. Por engano, o submete-se a uma DDP de 110. Cara, potência é diretamente proporcional à DDP ao quadrado. Não é igual, desculpa. É proporcional. O que aconteceu com a DDP aqui? Diminuiu 2. Se o U diminui 2, o P diminui 4. Então, a tua nova potência vai ser 2 sobre 4, que dá 0,5. Se tu entende de proporção, é bem rapidinho. A nova potência vai ser 0,5 kW. Zezinho, querendo colaborar com o governo, trocou seu chuveiro de 110 volts, 2.200 watts, por outro de 220 volts, 2.200 watts. Com isso, ele terá um consumo de energia elétrica. Cara, essa questão é uma questão muito mal feita. É uma questão de vestibular antigo. Por quê? Essa questão dá a entender que a casa do Zezinho é bivolt, né? Porque se o Zezinho ligar um chuveiro que dissipa 2.200 no 110, e ele comprou outro chuveiro e ele liga que também dissipa 2.200, a gente sabe que energia é potência vezes tempo. Quer dizer, a potência, a energia consumida só depende da potência. Uma potência é 2.200, a outra potência é 2.200, então o consumo vai ser idêntico ao anterior. Só que essa questão está deixando subentendida que a casa do Zezinho é bivolt. Quer dizer, ele pode ligar tanto um chuveiro de 110 quanto um chuveiro de 220. Então, é mal feita. Vamos para a 18, que é a URGS. Os fios comerciais de cobre usados em ligações são números de bitola. Fio 14 e fio 10. Aí ele te deu a secção reta. O que é isso aqui? A área da secção, segundo a lei de Ohm. E aí ele pede o valor aproximado da razão R14 sobre R10 entre 1 metro de fio 14 e 1 metro de fio 10. Essa questão não tem que pensar, tem que fazer. Tu quer dividir a resistência do fio 14 pela resistência do fio 10. Tem que se lembrar da segunda lei de Ohm. O que é a resistência do fio 14? É o Rho vezes o comprimento dividido pela área. A divisão principal vai estar aqui, te organiza. Rho vezes o comprimento dividido pela área. O que a gente sabe? A resistividade, o Rho, depende do material. Diz o exercício que os dois fios são constituídos do mesmo material. Cobre. Os Rho são iguais. Olha a pergunta dele. 1 metro de fio 14 e 1 metro de fio 10. Os comprimentos são iguais. Então eu vou ter 1 sobre, te organiza, resistência do 14. Qual é a área do 14? 2,1. Dividido por 1 sobre, qual é a área do fio 10? 5,3. Sobe invertido. A minha resposta é 5,3 sobre 2,1. Isso dá aproximadamente 2,5. E a última é a 19. Da Fevale de 2002. Veia. Em uma residência onde a voltagem é 220, é instalado um fusível de 25. A potência de cada aparelho é identificada. Nessa residência, eventualmente, são utilizados simultaneamente segundo os grupos. Quais desses grupos poderão queimar o fusível? O que eu te falei já sobre o fusível? O truque das questões quando tem fusível é, calcula a potência total do circuito. Potência piu. Se a corrente total desse circuito é 25, o máximo que ele aguenta, e o U é 220, isso vai me dar uma potência de 220 vezes 25, que dá 5.500. Então, esse circuito aguenta no máximo 5.500 watts. O que tu tem que ver agora? Fazer o somatório aqui de cada elemento aqui para ver se quase poderá queimar o fusível. Número 1, chuveiro. O chuveiro tem 400. Ferro elétrico. O ferro elétrico tem 750. Então, tu vai ter aqui 1.150. E o televisor tem 80. É claro que não vai dar 5.500, né? Nada a ver. Então, o número 1 está fora. Dois televisores, chuveiro e 5 lâmpadas. Dois televisores vai dar 160. Então, dois televisores, cada televisor é 80. Então, vai dar 160. Mais o chuveiro. O chuveiro tem 400, né? Mais o ferro que tem 750. Isso dá um total de 1.310. Bem longe do... Para queimar. Líquido edificador, chuveiro e ferro elétrico. O líquido edificador 250, o chuveiro 400 e o ferro elétrico 750. Também não vai dar 5.500. Dois televisores, chuveiro, ferro elétrico e duas lâmpadas. O que vai acontecer aqui? Dois televisores, 160. Mais o chuveiro, que é 400. Mais duas lâmpadas, que vão dar 200. Cada lâmpada é 100. Nada a ver também. Quais desses grupos vai queimar? Nenhum. Questãozinha chatinha. Valeu. Tchau. 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 Tchau.